Segunda-feira, 22 de maio de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre tudo o que acontece no mercado de podcast no Brasil e no mundo. O poder de engajamento dos podcasters, o crescimento exponencial de publicidade em podcast, movimentações importantes no nosso mercado e o episódio 500 do Braincast estão entre as principais notícias que você vai ouvir nessa 16ª edição do Cast News. Para começar, hoje a gente traz uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos que revelou um dado surpreendente para o mercado de publicidade, mas nem tanto para nós que trabalhamos com podcast. Você sabia que os podcasters têm um poder de engajamento maior do que influenciadores digitais e celebridades? É verdade. Três em cada quatro consumidores consideram os apresentadores de podcast, os hosts, os integrantes, como as figuras mais influentes em recomendações de produtos e serviços. E essa influência não se restringe a uma idade específica, não. Ela abrange principalmente ouvintes millennials, mas também os jovens da geração Z e os adultos da geração X. Os anúncios nos podcasts também recebem mais atenção do que os da TV ou mídias sociais. Mais da metade dos entrevistados admitiram ter comprado produtos ou serviços mencionados nos podcasts e agora as marcas americanas estão sendo aconselhadas a incorporar podcasters nas suas estratégias de marketing. Já faz tempo que a gente fala sobre esse potencial aqui no Brasil, então vamos ver se ao longo desse, do próximo ano, os patrocinadores entendem que o podcast é disparado uma das melhores opções para engajamento com o cliente final. Inclusive, pode entrar em contato com a gente pelo contato arroba castnews.com.br para a gente bater um papo sobre como você pode anunciar aqui, beleza? Mas não é só isso que a gente vai falar sobre publicidade hoje, não, porque ainda tem mais informações para você adicionar aí no Media Kit do seu podcast. De acordo com um estudo divulgado pelo iab.com, a publicidade em podcast está crescendo duas vezes mais rápido do que outros tipos de publicidade digital. Os principais temas de conteúdo que geram essa receita são esportes, sociedade e comédia, mas essa gama está se expandindo cada vez mais para categorias mais nichadas e específicas, como por exemplo, advocacia ou reforma de casas. A inserção de propagandas em podcasts é uma alternativa barata e efetiva para as marcas que agora podem se conectar com o cliente através de uma dessas milhares de vozes autênticas e que já estão há tempos criando conteúdo para públicos de nicho. O crescimento contínuo do podcast está gerando mais audiência e tempo de consumo, o que por sua vez atrai mais anunciantes. Essa é uma informação muito importante para você ter em mente na hora de vender um esporte no seu podcast ou negociar um patrocínio. E na semana passada, a música brasileira sofreu uma baixa inestimável de uma das vozes mais icônicas do nosso país. Depois do falecimento da cantora Rita Lee, vários podcasts jornalísticos abordaram a sua vida e a sua carreira. Programas como Café da Manhã, da Folha de São Paulo, Ao Ponto, Podcast JR e Estadão Notícias dedicaram episódios especiais para explorar diferentes aspectos da trajetória da Rita. Dentre as pessoas que trabalharam nesses episódios especiais, estão aí pesquisadores musicais e pessoas próximas à Rita Lee, como o produtor musical João Marcelo Bôscoli, filho da Elis Regina e do Ronaldo Bôscoli. Fora os podcasts, é claro que muitas homenagens ainda vão ser feitas para ela agora e nas próximas gerações. Inclusive, pode esperar um episódio especial no Radiofobia Classics ainda esse ano. Aqui fica a nossa gratidão e a nossa homenagem à querida ovelha negra da MPB. Ainda em notícias da semana. A Acast, empresa sueca de impulsionamento e monetização de podcasts, lançou o consórcio Publishers in Podcasting, no Reino Unido, com o objetivo de que veículos de comunicação compartilhem conhecimentos e ideias para fortalecer a indústria de podcasting. O consórcio é composto por cinco membros fundadores de peso, incluindo a Tortoise Media, The Economist, The Guardian, The Financial Times e News UK. A iniciativa busca impulsionar a popularidade dos podcasts de notícias e estabelecer o podcasting como uma fonte confiável de informação. A Acast está planejando expandir a organização para incluir outras editoras do Reino Unido e, eventualmente, editoras globais. Embora o consórcio tenha sido bem recebido pela maioria das pessoas, alguns setores da indústria levantaram a preocupação de que o esforço seja concentrado só nas editoras maiores e mais famosas, deixando editoras menores de lado. Será? Vamos acompanhar e ver como esse projeto se desenvolve. A empresa de anúncios Audion fortaleceu a sua posição no mercado italiano ao comprar a produtora Mentri, depois de uma rodada de financiamento bem-sucedida. Com a entrada na Itália, a Audion está querendo pegar carona no crescimento da publicidade em áudio digital da região. Além disso, a plataforma de vídeo Rumble, que é rival do YouTube, comprou, nesta semana, a Collin, uma plataforma de podcasting e transmissão ao vivo. O CEO da Rumble, Chris Pavlovski, destacou que a compra da Collin vai servir para oferecer mais ferramentas e recursos aos criadores de conteúdo, mantendo o compromisso da empresa com a liberdade de expressão dos seus usuários. E nos últimos meses tem acontecido um aumento expressivo nos podcasts diários gerados por inteligência artificial no Spotify. De acordo com o Daniel Ek, que é o CEO da empresa, desde o início desse ano, as produções de IAs tiveram um aumento de 400%, 500%, mas nos últimos 30 dias esse número saltou para 500%. Não é mais novidade que os robôs têm desempenhado cada vez mais papéis no podcasting, seja na criação de conteúdo ou como ferramentas de gravação e edição, mas esses números são muito impressionantes. Claro que isso faz com que a gente continue debatendo os impactos das inteligências artificiais, sejam elas usadas para o bem ou para o mal. Vamos ver se esse número continua aumentando ou se dá uma estagnada nos próximos meses. E mais! O Headliner alcançou a marca de mais de 6 milhões e 500 mil vídeos curtos, criados a partir de podcasts, juntamente com quase 2 milhões de exportações de audiogramas completos. O produto principal da empresa, o Make by Headliner, oferece recursos para criar vídeos curtos para mídias sociais, condensando episódios completos de podcasts em clipes de 30 a 90 segundos. A empresa espera que o número de vídeos curtos criados na plataforma ultrapasse 8 milhões em breve. E você lembra quando lá no primeiro episódio do Cast News, a gente anunciou que a City University of London lançou o primeiro mestrado dedicado ao podcasting? Pois bem, agora a University College London, uma das principais universidades do Reino Unido, está oferecendo bolsas de estudo para o programa de mestrado em Audio Storytelling, juntamente com um subsídio de 15 mil libras. É muito legal ver como o podcasting está sendo validado cada dia a mais dentro dos meios acadêmicos. E nessa edição também tem dicas sobre um plugin do Adobe Premiere, que vai facilitar e muito a vida de quem edita videocasts. O Autopod é um plugin desenvolvido para simplificar a edição de vídeo no Premiere. Ele oferece uma série de funcionalidades de automação para os editores, incluindo o editor multicâmera, que permite integrar até 10 câmeras e microfones simultaneamente. O criador de clipes para mídias sociais e o editor de saltos, que cria cortes de salto com base no som dos microfones. Todas as informações sobre o plugin, inclusive com vídeos ali para você entender melhor como funciona, você encontra lá no portal do Cast News ou em autopod.fm. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. O Braincast do B9, apresentado pelo Carlos Merigo e sua turma, chegou ao seu episódio de número 500. Desde 2006, o podcast fala de temas relacionados à cultura digital, comportamento, inovação e negócios, sempre combinando leveza com senso crítico. No episódio 500, de 1 hora e 26 minutos, o Merigo fez uma retrospectiva muito divertida, relembrando com o ouvinte todas as piadinhas internas e referências aos episódios antigos que foram lançados ao longo desses anos. E aqui, em nome da equipe do Cast News, eu dou os parabéns pela marca alcançada pelo Braincast e, é claro, mandamos um abração para os nossos amigos do B9. Sobre lançamentos. Hoje, a gente vai falar do lançamento do podcast Português em Meia Hora, apresentado pelo meu amigo, Professor Manga, lá do Instagram, Questão de Linguagem, que explora o universo da língua portuguesa de um jeito que o ouvinte nunca viu, ou nunca ouviu. No episódio de estreia, o Manga explica a diferença entre língua e linguagem e aprofunda alguns conceitos fundamentais da nossa querida língua portuguesa. O Português em Meia Hora é uma parceria com o Vitor Soares, do História em Meia Hora, e nasceu com o objetivo de oferecer reflexões sobre língua e linguagem de forma acessível. O programa é muito bom e didático, o episódio 1 já está disponível no Spotify, mas se você procurar no Anchor, você vai achar o feed, e aí você pode assinar também no agregador da sua preferência. Então, não deixa de conferir, porque as suas rodas de conversa, com certeza, vão ficar muito mais ricas com esse conteúdo. E essa semana, a gente traz para você dois podcasts nas nossas recomendações nacionais. O primeiro deles é o Caranguejo Atômico, direto de Pernambuco, apresentado pelo Guilherme Gomes, o Paulo Silva e o Rudá Braga. No podcast, os hosts conversam sobre tudo o que envolve a cultura pop, cinema, games, séries e muito mais, sempre com comentários relevantes ou não. Você encontra o Caranguejo Atômico, eu gosto demais desse nome, Caranguejo Atômico, em todas as principais plataformas de podcast. E o segundo é o Gambiarra Board Games, onde o Gustavo Lopes e a Carol Gusmão falam tudo e muito mais sobre jogos de tabuleiro. Mas o programa não é só sobre a resenha desses jogos, não. Eles também discutem curiosidades, fazem análises e, é claro, ensinam muita coisa bacana. Tem muita informação lá para você. O Gambiarra Board Games é atualizado semanalmente às segundas e quintas-feiras e está disponível na íntegra no Spotify. E não se esqueça que aqui no Cast News você sempre pode divulgar vagas de trabalho dentro da indústria de podcast. Podem ser vagas remuneradas ou para participação em projetos, não importa. Você precisa de um apresentador, de um editor, de um designer para fazer as vitrines? Então, manda para a gente no e-mail contato arroba castnews.com.br que essas vagas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Se você não assina ainda, está perdendo tempo porque não é só o podcast do Cast News que chega para você toda segunda-feira, não. A newsletter que tem mais de 30 mil assinantes chega para você também toda segunda-feira por e-mail. Além disso, se você quiser que o seu podcast seja sugerido aqui nas nossas recomendações, você pode mandar uma pequena apresentação, mandar o press kit, um press release, enfim, e se a gente gostar, ele aparece aqui na nossa recomendação da semana. E essas foram as notícias dessa décima-sexta edição do Cast News. Você pode ler sempre a íntegra de todas as notícias e também assinar a newsletter semanal em castnews.com.br. Você pode colaborar com a gente também se você mandar o seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários lá do nosso portal ou então para o e-mail podcast arroba castnews.com.br. Você pode seguir também arroba castnews.br no Instagram e no Twitter e também entrar no canal público do Cast News no Telegram em t.me barra castnews underline br para você poder receber as notícias diariamente assim que elas forem publicadas no portal ajuda a gente a crescer espalha o link desse episódio nas suas redes sociais e também assina o feed do podcast no agregador da sua preferência para você poder receber em primeira mão os episódios assim que eles forem publicados e também se você puder deixa ali as cinco estrelinhas no agregador da sua preferência no Apple Podcasts no Spotify dá para você deixar ali também a sua classificação isso ajuda a gente a aparecer melhor nas recomendações e é claro a gente fica muito feliz aqui também o Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia participaram da produção desse episódio Bruna Yamazaki Eduardo Sierra Isabela Nicolau Lana Távora Léo Lopes Renato Bontempo e Tiago Miro que fez aniversário no dia 19 de maio então fica aqui também o abraço para o nosso querido Tiago Miro obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência e até a semana que vem Tchau Tchau